Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje vamos usar 800 gramas de linguiça toscana. Vou retirar a pele e em seguida vou misturar muito bem para desfazer todos os gomos. Em uma panela vou adicionar duas colheres de sopa de azeite. Depois coloque a linguiça e deixe fritar até secar a água. E esse é o ponto ideal. Agora vou adicionar duas cenouras médias picadas, misturar muito bem, tampar e deixar por 3 minutinhos para dar uma amolecida na cenoura. Agora vou deixar refogar por mais 2 minutinhos com a panela destampada. E em seguida vou triturar e adicionar 3 dentes de alho. Vou adicionar também uma pimenta dedo de moça picada sem as sementes e deixar refogar bem. E em seguida adicionar 2 xícaras de arroz e refogar por mais 3 minutinhos, pessoal. Adicione também sal a gosto, uma cebola média picada, um pimentão verde picado e um tomate picado. Misturar tudo muito bem. Em seguida vou adicionar 4 xícaras de 250 ml de água quente. Vou tampar deixando a tampa entreaberto e deixar cozinhar em fogo alto até a água secar. Aqui já secou, agora vou tampar por completo, abaixar o fogo e deixar cozinhar por mais 7 minutinhos. Enquanto cozinha, vou fatiar meia cebola e um tomate. E quero aproveitar para mandar um beijo para Berenice Silva de Goiânia, Goiás e para Juliette Lauren que nos acompanha da Suíça. Um beijo meninas e obrigada pela audiência. Vou temperar com sal, pimenta do reino, azeite e um pouco de cheiro verde. Você pode temperar com o tempero que você preferir, tá? E já quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. E se você é novo por aqui, eu quero lhe convidar para seguir a nossa página Receita é Fácil. Assim você receberá em primeira mão toda vez que postarmos um vídeo novo. Estamos no Facebook, no Youtube e no Instagram. E nosso delicioso arroz à toscana ficou prontinho. Vou colocar um pouco de cheiro verde. Agora é só servir. E na hora que você servir, você pode servir com a salada de tomate e cebola igual a que eu fiz. Ou você pode servir com salada de pepinos e folhas e alface. Você pode usar a sua criatividade ao seu gosto. E meus amores, eu quero pedir um favor a vocês. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Fazendo isso, vocês estarão apoiando o nosso trabalho para que cada dia a gente traga conteúdos novos e melhores para vocês. Um beijão e desde já muito obrigada. Gente, sério, faça essa receita aí na casa de vocês. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. O arroz à toscana fica incrivelmente delicioso. Um grande beijo para todos vocês. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.